Um pensativo de um lado, o outro também. Falta de sintonia entre os dois, só se for com os braços aí, olha só, um coloca pra trás, o outro vai lá e coloca pra frente e assim vai. Entre eles, um papo rápido, mas tranquilo, claro, longe dessa proximidade toda aí. Só que pelo bom humor do craque, qualquer mágoa pela substituição no primeiro jogo da Recopa, acabou. Tá ruim o clima? Não, tô perguntando. Não, olha, eu não me lembro de ter, eu fiz uma pergunta um dia pro grupo todo, falei levanta a mão quem gosta de ser substituído. Ninguém levantou a mão, é um negócio incrível. Então nada mais natural do que isso. Sem crise, Dadá. Sem crise. E outra coisa, vou te mostrar como foi o treinamento do Ronaldinho Gaúcho logo depois dessas demais, o Gão disse que ele deu a sua... Uai, quando o Dagoberto brigou porque saiu lá, todo mundo criou a maior coisa. Eu tenho que mostrar. Lógico é. Temos que mostrar todos os lados. Aqui a gente mostra todos os lados. Vamos ver o Ronaldinho Gaúcho treinando pra vocês comentarem aqui. Ajeitando a bola ali, onde é que vai tocar e tal. A bola tá com vocês. É, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho já passou da hora dele jogar só com o nome. O Levir Kupo tem toda a razão e veio com o aval do presidente pra pôr moral no clube. Então se o Ronaldinho não jogar, tem que ser substituído mesmo. Parou com isso. E o Ronaldinho tem que se cuidar mais, tem que treinar mais e mostrar mais futebol. Aí ó, mostrou futebol aí. Mostrar futebol em bobinho? Só pra bobo. Tem que mostrar futebol aí jogando. Que tem muito tempo que ele tá só nessa, de tocar bonitinho, desde o meio da Libertadores do ano passado, que ele não joga mais um bom futebol. O Toledo tá certo ou não dá? Não, ele tá certo. O Ronaldinho passou uma fase difícil porque ele tava com os músculos cansados. Certo. Agora, ele vai voltar a jogar. Aliás, vai voltar a jogar? Não, vai jogar mais do que o ano passado. Você viu ali na imagem que acabou de passar, ele foi enquadrado dentro do gol, né? É... Então ele foi de novo? É, meu Deus do céu. É o seguinte. O Ronaldinho Gaúcho, quando saiu daquela partida com o Lanús, o time ficou veloz e tal. E chegou a vitória. Dada, tem uma relação com a saída dele? Não, não. Não tem nada a ver. Porque quem entra aí tá com toda disposição e com menos impacto de responsabilidade. Gostou disso? Gostei, achei bonito. Impacto de responsabilidade. Vou te falar. Eu gasto.